O terceiro manifesto, a Mímica Total, foi realizado dia 21 a 26 de novembro de 2011 para celebrar os meus 20 anos de carreira. E para isso, a Companhia Luiz Lowes trouxe pela primeira vez no Brasil o meu mestre Desmond Jones. Desmond Jones é um mestre da Mímica e um dos criadores do Teatro Físico, fundador e diretor da renomada Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre na Inglaterra. Possui mais de 40 anos de carreira como professor, coreógrafo e diretor. Sua escola recebeu alunos de mais de 50 países e ficou conhecida no Brasil especialmente por ter formado grandes artistas como Denise Stoclos, Fernando Vieira, Carla Candiotto, Mauro Zanatta e tantos outros. A ideia desse evento é de organizar uma rica programação para poder prestar homenagens a esse mestre e também oferecer um ambiente de troca, um ambiente onde ele possa trazer toda a sua experiência, seus mais de 40 anos de carreira e poder ensinar também os nossos artistas. Nessa semana aconteceu uma imersão de 30 horas com Desmond Jones. A gente escolheu um grupo de artistas profissionais para mergulhar nos ensinamentos desse mestre. No dia 23 de novembro, o estúdio Louis Louis teve o prazer de receber Desmond Jones para o Bate-Papo. Foi um momento onde esse grande mestre pôde nos contar um pouco sobre sua filosofia, a formação de sua técnica, sua experiência com Etienne de Cru, Jacques Lecoq, Keith Johnston e a formação de sua escola Desmond Jones, School of Mime and Physical Theatre. O terceiro Manifesto Mímica Total finalizou no teatro, num tributo a Desmond Jones. Foi uma apresentação única e inédita de artistas conhecidos que estudaram com ele e que de volta ao Brasil continuaram desenvolvendo suas próprias pesquisas. Des soprattutto, num tributo a Desmond Jones e o Solidariedade de änd